Eu vou parando atrás dela e botando na checa dela Vai cabocetando o cabeção, vai se quiser vai no pautão Vai cabocetando o cabeção, vai se quiser vai no pautão Então vai maldita Vai cabocetando o cabeção, vai se quiser vai no pautão Eu vou parando atrás dela e botando na tchecadela Botando, 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 botando na tchecadela DJ Dazinho tá tocando Eu vou parando atrás dela e botando na tchecadela Eu vou parando atrás dela e botando na tchecadela Eu vou parando atrás dela e botando na tchecadela Vai cabucetando, cabeção, vai se quiser, vai no pautão Vai cabucetando, cabeção, vai se quiser, vai no pautão Não vai maldita Vai cabucetando, cabeção, vai se quiser, vai no pautão Vai cabucetando, cabeção, vai se quiser, vai no pautão Eu vou parando atrás dela e botando na tchecadela Botando, botando, botando na tchecadela DJ Dazinho tá tocando Botando, botando, montando, botando, botando, tchecadela E aí Pode ver Obrigado.